Olá pessoal, pois é, ele voltou. Vamos bater um papo rápido e direto sobre o que fazer agora. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, proteção de patrimônio no exterior, seja por abertura de offshore, trust, investimentos, mercado imobiliário no exterior, no mercado financeiro e por aí vai. Bom, pessoal, ele subiu a rampa, né? Por mais que muita gente falasse, estavam falando que não, né? E isso me deixava um pouco incomodado, porque eu venho prevendo, sinceramente eu não gosto de dizer eu falei, tá? Mas se vocês verificarem meus últimos vídeos, meus últimos vídeos do canal, pode ver de anos, eu dizendo que o PT ia voltar e na realidade muita gente dizendo que eu sou de esquerda, né? Eu deixei o Brasil, pessoal, quando a Dilma se reelegeu, eu disse pra mim mesmo, eu não aguento mais isso. E fiz esse movimento que vocês, na realidade, estão querendo fazer agora, em 2014, oito anos antes. Então, o que eu posso falar pra vocês? É, eu tenho mais experiência e posso passar essa experiência pra vocês agora. E o que eu previ em todos esses anos, o que eu entendi de como funciona o Brasil e como funciona até outros países no exterior, é, outros, como funciona o mundo na realidade, eu coloquei nesse canal, coloquei num curso e coloco na minha consultoria. E quando eu escuto pessoas falando, ah, vai ter golpe, ah, vai ter isso, vai ter aquilo, eu fico assim, apavorado de escutar esse tipo de coisa, porque teve muita fake news, tá? Dizendo que, tentando manipular essas pessoas, né? Então, eu sabia, tá, que o Lula ia ganhar, até porque ele tava sendo solto pra isso. A gente não sabe realmente o que foi fraudado, o que não foi, mas realmente ele ganhou, então não interessa, né? As pessoas na frente do quartel dizendo que não ia sumir, etc. Pessoal, isso tudo foi manipulação, tá? Ele subiu a rampa, a gente sabia, tá, que ia subir a rampa. A gente sabia, por tanto, ah, a gente vinha falando isso nos podcasts e tal, e pessoal que não tava acreditando, infelizmente, teve que engolir essa, né? Então, pessoal, a gente tem que agir em cima dos fatos. Aconteceu e não vai mudar, tá? Não vai ter golpe militar, é, a gente, é, aqui na nossa empresa, a gente tem, teve acesso a muitas informações de grupos políticos, de militares, de pessoas conversando sobre isso e acaba percebendo e entendendo a realidade, né? E uma coisa que é interessante, pessoal, por mais que todos esses canais de notícia tenham, sim, uma pauta pra seguir, por exemplo, a CNN e a Globo têm uma pauta de esquerda e eles seguem isso, se tivesse qualquer tipo de golpe sendo formado, eles iam fazer algo do tipo, eles iam falar alguma coisa, eles iam colocar isso na pauta deles, por mais que eles tenham uma pauta de esquerda, tá? Principalmente a CNN é um canal que leva uma pauta de esquerda, tá? Nos Estados Unidos, eu visitei a sede em Atlanta, né? Eles têm uma pauta de esquerda, uma pauta woke, né? Uma pauta progressista. Porém, qualquer tipo de golpe que tivesse sendo arquitetado, eles iam colocar na pauta deles, porque é de interesse deles avisar. E o que que tava acontecendo? Muita gente tava achando que ia ter golpe por causa de fake news dentro dos grupos bolsonaristas e não é isso que acontece, pessoal, não é. E a gente aqui tentando avisar, tentando dizer e o pessoal não acreditando. Pessoal, o Lula sumiu, o Lula não tá morto, não tem golpe militar, né? As pessoas achando que o Mourão ia anunciar um golpe militar e tal, não. O Mourão simplesmente mostrou a cara do exército, a cara dos militares, o que que os militares pensam hoje em dia. Os militares, os generais, tá? Isso tem informação de dentro do exército. Os militares não têm vontade de dar golpe nenhum. Não existe essa pretensão deles. Justamente por quê? Porque eles... Teria muita gente morta, né? Então, hoje em dia, pra você dar um golpe militar, não é a mesma coisa que dar um golpe militar em 1960. Por quê? Porque naquela época você tinha uma ajuda, né, dos Estados Unidos, você tinha uma compreensão de toda a América Latina fazendo a mesma coisa. E hoje não. Hoje o mundo inteiro estaria contra você, o mundo inteiro colocaria você como um criminoso se você desse um golpe militar. E isso não acontece. A única coisa que eu acho que eu errei realmente nas minhas provisões é que eu achava que o Bolsonaro, por ser um cara que não é muito bem da cabeça, tentaria alguma coisa. Eu achei que ele tentaria e eu não sei se ele realmente tentou, né? Mas aí eu errei. Eu tinha falado em alguns vídeos que ele tentaria, porque eu sabia que o Lula ia ganhar. Então ele tentaria fazer alguma coisa e se não desse certo ele fugiria. Então fugir eu acertei, né? Então eu achei que ele tentaria fazer alguma coisa, ele pudesse perceber que ele ia ser preso e ele fugiria, mas na realidade ele simplesmente fugiu. A gente não tem que defender nenhum político. Nenhum. Todos são iguais, todos têm uma certa pretensão de poder e quando o poder chega nas suas mãos, acaba deixando a gente pirado aí com vontade de fazer coisas que normalmente as pessoas boas não fariam. Então se eu fosse você, se vocês querem o meu conselho, eu não confiaria em nenhum político. Até porque agora a oposição não vai ser mais Bolsonaro, tá? A oposição, os políticos que vão ter realmente chances, eu acho que em 2026, vão ser, por exemplo, o Tarcísio, o Zema, eles são os que mais vão defender assim essa parte de costumes, né? O conservadorismo, o liberalismo, quem sabe? Eu acho que esses dois candidatos têm mais chance. Agora o Bolsonaro, eu acho que passou, por mais que ele tenha tido tantos esses votos, era porque era um sentimento anti-PT e não tinha outro candidato pra votar. Quer dizer, tinha, mas através do populismo nenhum outro ia ganhar, né? Então agora a gente talvez tenha outros candidatos que podem ganhar, mas daqui a quatro anos, pessoal. Daqui a quatro anos, a gente não sabe se daqui a quatro anos o PT não vai aparelhar tudo isso, vai aparelhar o país, destruir o país do jeito que for. A questão é, ele ganhou, ele subiu a rampa, muita gente dizia que não e aconteceu, tá? E aí agora você vai ter que se preparar quanto a isso. Não adianta chorar, não adianta dizer que, acreditar que vai acontecer alguma coisa, porque você não pode esperar que outras pessoas vão agir, né? Com relação à proteção da sua vida, proteção do seu patrimônio. Você mesmo que tem que fazer isso. Então, eu gostaria de deixar esse recado e falar algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta no exterior. Não interessa se é o Wise, você pode abrir uma conta Wise. Tem um link aqui na descrição que você pode ter contas multimoeda, né? Que eu acho que é o meio mais fácil de você começar a proteger o seu patrimônio. Tá aqui embaixo o link. A primeira transferência, você não vai ter custos nessa transferência, se você vier pelo meu link. Até 600 dólares, você manda sem custos, né? Você pode deixar seu dinheiro em dólar, euro, pounds, o que você quiser. Então, já é um passo. Outra coisa, se você puder ir até os Estados Unidos, se você tiver um visto pra ir, ou um passaporte que não exija visto, vá até os Estados Unidos e abra uma conta num banco local. Você só precisa do seu passaporte brasileiro e também do seu comprovante de residência no Brasil. Eles entregam o cartão de você de débito lá no Brasil mesmo, tá? Abrir uma empresa no exterior também é interessante, tá? Pra você fazer negócios. Você pode fazer diferimento tributário, mesmo morando no Brasil ainda. O que é diferimento tributário? Se você fizer negócios no exterior, você ganha dinheiro numa offshore, por exemplo, Bahamas. E nessa offshore você não vai pagar impostos. Você vai pagar impostos se você tirar dinheiro dessa offshore pra sua conta pessoal em qualquer lugar do mundo. Tá? Mas somente no dinheiro que você tirar. Se você deixar o bolo crescendo nessa offshore, você não paga. Isso é diferimento. Você deixa crescendo dinheiro nessa offshore e aí o dia que você quiser realmente tirar todo esse dinheiro que o bolo cresceu, investimentos que você fazia em outros lugares, pode ser até nos Estados Unidos, você dá a saída definitiva do Brasil, entra com uma residência fiscal no Uruguai, uma residência fiscal no Panamá, e aí começa a tirar dinheiro dessa offshore pra você viver sem imposto nenhum. E aí eu entro nesse outro passo que é conseguir uma residência fiscal, ou a residência legal primeiro, né? Ou no Panamá ou no Uruguai. E a gente faz esse processo pra você, tá? Deixa eu até trocar aqui. A gente faz esse processo pra você. Panamá aqui, ó, Panamá, perto do Brasil, tá? São seis horas de viagem, tem voo direto de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. Tem diversas cidades com voo direto. Porto Alegre, que é uma das mais longas, é seis horas e meia, tá? Voo direto. E é um hub, tá? A gente tem vários vídeos aqui sobre o Panamá, vários vídeos sobre o Uruguai. A gente faz a residência pra você. E a residência, tanto no Panamá quanto no Uruguai, é uma permissão de residência, não uma obrigação de residência. Você vai ter essa permissão. Você não precisa morar nesses países. A menos que você realmente queira ter a residência fiscal nesses países. Aí você dá saída da sua residência fiscal do Brasil e dá entrada nesses países. Aí sim você vai estar livre do Brasil e dos políticos brasileiros, tá? Isso a gente faz. É só agendar aqui uma consulta com a gente no nosso site brasileirosemfronteiras.com. Então, você vem aqui, a gente tem artigos aqui também, se você quiser ler, tá? Sobre a declaração de série definitiva e teoria das bandeiras, que é muito que a gente fala aqui no nosso canal. E aqui você vem em agendar consulta. Você vai agendar uma consulta diretamente comigo. Hoje em dia eu ainda atendo todas as nossas consultas. Vai chegar o ponto que eu não vou conseguir. A gente vai colocar outras pessoas pra atender. Mas hoje em dia sou eu. Dá pra agendar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos. Aqui no vídeo vocês vão entender. Tem tudo escrito sobre a consulta aqui. Tudo que você vai ter. Perguntas frequentes e etc. Você só vai chegar aqui e agendar a consulta com 50 minutos. Vai olhar o meu calendário aqui. Você vai ver que tem datas, tá? Tem datas, tem horários, tá? E você pode agendar a consulta com a gente, certo? Mas com relação a isso, eu também sugiro vocês a tentar uma segunda cidadania, tá? Seja por naturalização ou seja por ancestral. Ancestral você tem que verificar a sua família se tem condição ou não. Uma cidadania europeia, por exemplo. Ou por naturalização, que é o primeiro você ganha a residência legal. E depois mora no país, por exemplo, no Uruguai são 3 anos como casado. Ou 5 anos como solteiro. Você pode pedir a cidadania morando lá. Ou aqui no Panamá você vai demorar 8 anos, mas você não precisa morar aqui. Então é bem interessante isso também. Aí você vai ter um passaporte bem legal. Que é um passaporte que no futuro eu acho que não vai precisar de visto pros Estados Unidos. Eu acho que dentro de 5 anos vamos chegar numa renda per capita do Panamém. Que vai superar até a do Chile. E eles tiraram a exigência do Chile de visto. Então eu acho que vão tirar do Panamá também. Sendo que o passaporte do Panamá também tem um tratado de comércio com os Estados Unidos do visto E2. Que te proporciona viver nos Estados Unidos com um negócio em torno de 100 mil dólares, 150 mil dólares. Sem o green card. Só renovando esse visto. Você pode saber mais também no nosso curso. Tudo isso que eu falo aqui no canal, a gente tem aqui no nosso curso. Que tá aqui ó, vidasemimpostos.com.br. Também tem na descrição o link. Aqui nesse curso ainda estou mantendo o valor pessoal. Por quê? Eu ia manter até o dia 31 de dezembro. Só que como todo mundo quer começar uma vida nova de dia 1º de janeiro. Eu resolvi manter mais um pouco. Talvez esse mês de janeiro. Então tá ainda em 12 vezes de 64. Talvez eu mantenha esse mês de janeiro. Aqui tá todas as aulas. E a gente já liberou a aula do Uruguai, já liberou a aula do Panamá e também da Flórida. Que são os bônus aqui. Então se vocês derem uma olhada, agora a próxima aula a ser liberada vai ser do Chile. Já liberamos a aula de Dubai também. Muito interessante. E nesse curso eu só recebo elogios. Porque se você é um aluno do curso, você também tem 30% de desconto na consultoria. Então quando o pessoal vem fazer a consultoria comigo, eu recebo bastante elogios de pessoas que estão gostando do curso. São mais de 400 alunos que já compraram. Desde as eleições. Então são pouco tempo. E esse pessoal tem usado esse desconto de 30% para falar com a gente depois sobre o caso específico. O pessoal compra o curso, entende os conceitos da teoria das bandeiras, entende o que é uma offshore, entende o que é contas no exterior, entende como reduzir a sua carga tributária. E depois vem fazer a consulta para analisar o seu caso específico e também dar início a um processo de residência no Uruguai, um processo de residência no Panamá ou até de repente ir para a Flórida e etc. Pessoal, assim para terminar o vídeo, a gente não pode fazer mais nada com relação ao Brasil. E eu sugiro a não ficar batendo cabeça, ficar na frente de quartel, ficar em grupos de WhatsApp bolsonarista, acreditando em fake news, acreditando que algo vai acontecer e que o Brasil vai mudar, porque os militares vão fazer alguma coisa. Os militares não vão fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E vocês já pensaram que, por exemplo, a esquerda pode se perpetuar no poder? Pode também. Então eu sugiro vocês a cuidar do patrimônio de vocês, da segurança da família de vocês. Imagina um filho de vocês que hoje tem 10 anos de idade, daqui a 10 anos indo para sair na noite ou andar na rua com a segurança que está no Brasil hoje e daqui a 10 anos como é que vai ficar essa segurança? No Uruguai é muito mais seguro de morar, aqui no Panamá é muito mais seguro, na Flórida é muito mais seguro ainda. Entendeu? Então é segurança da família mesmo, do patrimônio. O próprio presidente tem a caneta para aumentar o IOF até 25% para sair dinheiro do Brasil. E se ele achar que está saindo muito dinheiro do Brasil, ele vai aumentar. Se ele achar que as pessoas estão saindo do Brasil, ele vai cancelar os passaportes. Se achar que tem muita gente migrando para o Uruguai, migrando para o Panamá, ele vai dar um jeito de impedir isso. Então é a vida de vocês, vocês têm que se proteger, certo? Proteger o patrimônio, proteger a família, ter um plano de fuga de 72 horas. Tudo aqui, esses vídeos todos, esse material todo tem a parte gratuita aqui no nosso canal para você seguir, para você compartilhar com seus amigos e também tem toda essa teoria no nosso curso, certo? Vidasemimpostos.com.br Bom, eu vou ficando por aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tomem atitudes o quanto antes, porque lembrem, eu venho avisando isso há muito tempo e as pessoas estão tomando atitudes só agora. Mas mesmo que estendam tomando atitudes só agora, é melhor tomar agora do que há seis meses, do que há um ano ou daqui a dois anos, certo? Não espere que algo milagroso vá acontecer, porque você não tem que esperar mais nada do Brasil. O Brasil é isso que é e não vai mudar, certo? Um abraço a todos e até mais.